Já posso começar, pessoal? Bem, então, boa tarde a todas e todos que estão acompanhando a gente hoje. Agradecemos muito o tempo à disposição de vocês estarem nesse webinar. Hoje o tema vai ser avaliação de impacto ambiental no Brasil, análise do marco jurídico atual e do caso de Belução. Na verdade, esse webinar é o terceiro de uma série de três webinars que fizemos sobre os padrões internacionais de avaliação de impacto ambiental e estudo de impacto ambiental em diversos países internacionalmente. E hoje, especificamente, a gente vai estar muito focada no Brasil. Quem está convocando o webinar é a AIDA, Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente. Nós somos uma organização regional, sem fins lucrativos, que trabalhamos com tanto o direito como a ciência, em busca de trabalhar com casos onde existe degradação ambiental e afetação a direitos humanos. Estamos espalhados por toda a América Latina, como vocês podem ver no mapa. E, bem, é um prazer estar recebendo vocês aqui hoje, junto com o pessoal do ISA, Instituto Socioambiental, que é a Thais, representante, e também a Defesoria Pública do Estado do Pará, cuja representante é a doutora Andréa Barreto. Como eu expliquei um pouquinho, nós já tivemos esses outros webinars que também foram em temas similares. Eles foram gravados e também distribuídos. Se qualquer pessoa tiver interesse, também pode entrar em contato, que a gente pode tentar mandar o material. E foi tudo dentro do marco da redação de vários relatórios nossos da AIDA, para fazer essa análise do escopo e alcance de estudos de impacto ambiental no planeta. E, hoje, especificamente, a gente vai estar trabalhando, como eu já falei, com o marco jurídico brasileiro e com o caso específico de Baluça. Pode passar? Como eu já expliquei para vocês, mais ou menos, sobre o que vai ser o webinar, eu queria aproveitar esse momento para explicar que, se houver qualquer dúvida, vocês podem colocar no chat, tem lá embaixo uma caixinha chamada Q&A, e aí você pode colocar as dúvidas de vocês e perguntas que a gente vai levantar novamente no final do webinar. E, também, qualquer comentário durante, vocês também podem ir colocando no chat, a gente vai lendo e vai incorporando no final das apresentações. Finalmente, para quem estiver aqui e não fala português, a gente tem também disponível a tradução para o idioma espanhol. Para isso, vocês têm que selecionar a interpretação lá embaixo. Então, tem um globinho terrestre lá embaixo, na parte de baixo do zoom, e vocês apertam aí e selecionam o idioma. Se vocês querem ouvir português, podem deixar desligado, não precisa mexer em nada, mas se vocês querem ouvir em espanhol, tem como selecionar o idioma de espanhol. E vou explicar isso agora também para nossos ouvintes em espanhol. Então, buenas tardes a todos e todas. E, então, o que decimos é que, se alguém aqui quer ouvir este webinar em espanhol, por favor, selecione abaixo o botão que tem como um globo terráqueo, e selecione a opção espanhol para ouvir todo o webinar em espanhol. Nós, as panelistas e eu, vamos estar falando tudo em português, assim que, se querem ouvir em espanhol, por favor, selecione desde já. E se tem algum problema, também podem escrever no chat que está tendo algum problema e podemos arreglarlo. Muito obrigada. Bem, então, a primeira apresentadora de hoje vai ser a Tainá de Chagas Lemos. A Tainá, ela foi quem trabalhou com esse relatório que a gente vai estar lançando logo em breve sobre o marco jurídico brasileiro e o caso específico de Belo São, fazendo uma análise do EIA de Belo São, do AIA de Belo São especificamente, em relação aos parâmetros internacionais na matéria. A Tainá, ela é consultora do Programa de Direitos Humanos e Ambiente da AIDA, advogada de direitos humanos com especialização em direito ambiental, colabora também no litígio de Belo Monte, no âmbito do sistema interamericano de direitos humanos e é profissional em assessorar juridicamente comunidades indígenas e tradicionais. A Tainá vai explicar um pouquinho, como eu falei para vocês, sobre os resultados desse relatório que ela desenvolveu nos últimos meses. Pode começar, Tainá. Obrigada. Obrigada, Márcia. Boa tarde, gente. Como a Marcela falou, meu nome é Tainá. Eu fui consultora na AIDA para a elaboração de dois relatórios que serão lançados em breve. Um deles é sobre o marco normativo brasileiro em relação à AIA e o outro sobre o estudo de casos de Belo São, tendo como parâmetro as boas práticas internacionais sobre AIA. Primeiramente, agradecer a presença e especialmente agradecer a Marcela e ao Javier, que foram meus mentores nessa pesquisa e nesse trabalho. Então, hoje eu vou apresentar alguns conceitos básicos da AIA, de boas práticas, e vou comentar especificamente sobre a falta de participação pública no marco jurídico brasileiro. E, por fim, fazer algumas críticas à Belo São, mas que as próximas apresentadoras vão explicar bem melhor. A próxima, Vi. Então, a avaliação de impacto ambiental é o melhor instrumento de gestão ambiental capaz de prever os impactos futuros de um projeto antes que ele aconteça. Ele é um processo interdisciplinar de várias etapas, cujo objetivo é garantir que o tomador de decisão tenha todos os impactos socioambientais levados em consideração. A AIA, ela já é considerada uma norma legal e um princípio geral do direito internacional. Ela é utilizada em todos os países, todas as jurisdições adotam a AIA. A AIA está presente em diversos acordos, convenções e tratados internacionais, como a Convenção de Diversidade Biológica, os princípios de AEC 92, a Convenção de Arros e também a Convenção 69 da OIT. Além disso, a AIA já foi debatida perante a Corte Internacional de Justiça. No Brasil, os empreendimentos que precisam da AIA, eles estão dispostos na Resolução 0186 do CUNAMA. São empreendimentos maiores, como portos, hidrelétricas, aeroportos, mineração. Todavia, apesar de existir essa obrigatoriedade internacional e essa obrigatoriedade nacional, não se tem ainda os procedimentos exatos, os requisitos mínimos para garantir que a AIA atinja seus objetivos. Então, é aí que as boas práticas globais entram. Elas vêm para garantir que a AIA seja da melhor forma possível, respeita os direitos humanos e tem uma boa qualidade. E, antes de entrar na parte mais técnica, eu só queria abrir um parêntese para dizer que esse debate sobre AIA e sobre Belo San, ele não é um debate descolado da pandemia que a gente está vivendo, muito pelo contrário. Debater desenvolvimento sustentável é debater saúde pública. E a pandemia atual foi intensificada pela destruição de habitats. Inclusive, a gente sabe que a poluição das cidades hoje, ela está diretamente relacionada com o aumento de mortes por Covid. Então, por isso que é super importante esse debate. Agora é sobre Belo San, mas problemas em licenciamento a gente tem em todas as cidades. e, enquanto população, a gente precisa ser ouvido e poder participar de decisões que vão afetar a nossa saúde. Lá, a próxima, Vick, por favor. Então, as duas informações principais que eu queria passar para vocês hoje, que eu vou explicar mais à frente, é que, no Brasil, a gente tem uma ausência legislativa que determina a participação pública em todas as etapas da AIA, que é o que dizem as boas práticas globais, e também existe uma falta grande de transparência nos órgãos licenciadores, principalmente nos momentos iniciais da AIA, que são os momentos de planejamento, os momentos mais importantes. Próxima, Vick, por favor. Então, a AIA, as melhores práticas de AIA globalmente, consideram que a participação pública é o elemento mais importante da AIA, tão importante que, sem a AIA, a participação... Não é AIA. Sem a participação pública, a AIA não é considerada... Não atinge os seus objetivos. Ela é um instrumento democrático e deve ter participação pública em todas as etapas. Desde o primeiro momento, já na avaliação preliminar. A avaliação preliminar é a primeira fase, é a fase que contém a triagem e o escopo da AIA. Na triagem, é definido se é realmente necessário a AIA ou se um estudo mais simples é o suficiente. E o escopo é a fase em que é definido os principais impactos socioambientais daquele projeto e com que profundidade o AIA deverá acontecer para que eles sejam plenamente analisados. Então, as melhores práticas internacionais elas garantem a participação pública ou na triagem ou no escopo, e idealmente nos dois. Na triagem, a sociedade civil deve colaborar para garantir que um empreendimento com alto potencial de impacto seja, de fato, sujeito a uma AIA. Já no escopo, o público deve fornecer informações sobre os principais impactos do empreendimento para garantir que eles sejam devidamente estudados e analisados. O objetivo disso é garantir que as pessoas diretamente impactadas pelo projeto possam conhecer, enviar comentários e propor alterações do projeto antes que ele seja autorizado. Por exemplo, a gente tem um exemplo como ocorre no Canadá. No Canadá, a agência canadense ela abre um espaço para que o público possa comentar o projeto antes de ser definido se uma AIA ou não é necessária. Então, abre-se um tempo na internet para que o público comente 20 dias de prazo para comentar relatórios, pareceres, opiniões de especialistas e depois, quando a autoridade pública ela vai emitir um parecer sobre se uma AIA é necessária ou não essa decisão precisa ser motivada e precisa ser pública. No caso do empreendimento não ter essa fase de triagem como é o caso dos grandes empreendimentos no Brasil, porque a resolução do Conama já determina que vai precisar de uma AIA significa que a primeira etapa é de escopo. Então, no escopo é definido o termo de referência que eu vou explicar mais um pouquinho mais à frente. Então, no escopo o público, as ONGs, os especialistas e as comunidades elas devem conhecer do projeto e apresentar os principais problemas que devem ser minuciosamente estudados nas fases seguintes. Sem essa participação pública inicial impactos socioambientais importantes não são devidamente considerados como vocês vão ver nas próximas falas e toda a informação é fornecida pelo empreendedor. Essa participação inicial ela não substitui a audiência pública que a gente conhece que acontece antes da emissão da licença breve. Hoje, eu estava conversando com a minha irmã que é a defensora pública do Ceará e ela falou que aqui eles fazem um orçamento participativo com a população então a população ela pode decidir quais são as prioridades em relação à defensoria pública e eles fazem audiências mas antes das audiências eles abrem um espaço no site para que a população possa enviar comentários pelo site para que na audiência esses pontos já sejam melhor direcionados e possam ser explicados. Então, é dessa forma que a AIA deveria acontecer antes daquela audiência pública já perto de se aprovar o projeto deveria haver uma consulta pública sobre os impactos socioambientais. Pode passar, Vick. Então, no Brasil, né? Como é que acontece isso no Brasil? No marco normativo brasileiro há uma ausência legislativa grave no sentido da participação pública. Primeiramente, as comunidades tradicionais aqui elas não têm regulamentado o seu maior direito que é o direito da consulta prévia, livre e informada. De fato, o Brasil ratificou a Convenção 169 da OIT mas nunca regulamentou os requisitos mínimos dessa consulta nem em que momento ela deve ocorrer. O que causa uma verdadeira inefetividade desse direito. Já sobre a participação pública em geral há uma ausência legislativa porque nós não temos uma lei que garanta a notificação pública no início da AIA e muito menos a oportunidade para fazer comentários na elaboração do termo de referência. Aquela audiência pública que acontece antes da emissão da LP não é no momento preliminar. Ali já é no fim da avaliação detalhada onde o projeto já está pronto os estudos já estão prontos e se faltou algum impacto importante ele não vai estar no termo de referência não vai estar na metodologia. Então assim, no Brasil ninguém fica sabendo do início da AIA nem as comunidades que vão ser deslocadas nem o Ministério Público nem a Defensoria Pública. O primeiro momento em que o marco legal, vamos dizer, notifica o público é depois de finalizados os estudos ambientais e aí o proponente para requerer a licença prévia publica no diário oficial, publica no jornal e é marcada a audiência pública. A audiência pública é essa que a gente sabe que são elas são evadas de irregularidades pela falta justamente de uma norma que define os seus requisitos mínimos. O termo de referência explicando só um pouquinho é o documento onde devem estar os principais impactos do projeto onde devem estar planos de participação pública na AIA onde deve estar o cronograma da AIA onde deve estar o orçamento da AIA e também a metodologia de que forma que os estudos devem ocorrer de acordo com a especificidade do projeto. Nesse sentido o IBAMA ele de fato ele tem a instituição normativa 184-2008 que determina que alguns órgãos deverão ser chamados para colaborar com essa elaboração do TR. Órgãos importantes FUNAI ICMBio Fundação Palmares IFAM Ministério da Saúde mas não existe uma transparência pública sobre isso o que causa diversas irregularidades por exemplo se o proponente não fala que há um impacto em um quilombo por exemplo não vai ser notificado a Fundação Palmares porque se trabalha com informações apenas pelo proponente e mesmo se se notifica geralmente o que acontece é que esses órgãos eles enviam pareceres num momento muito depois do termo de referência num momento muito mais avançado e aí aquilo acaba passando por isso que eu reitero que nós temos de fato uma audiência legislativa de participação pública e de transparência nos órgãos esses elementos são essenciais para uma AIA então a AIA ele é um instrumento necessário de desenvolvimento sustentável tem uma frase da Rachel Carson que é escritora não sei se vocês sabem de um livro chamado Primavera Silenciosa que me inspira muito ela fala o seguinte que nós vivemos em uma era dominada pela indústria na qual o direito de ganhar um dólar a qualquer custo raramente é questionado e é justamente na AIA que tenta se questionar esse direito mostrando os impactos socioambientais a perda dos serviços ecossistêmicos a perda da cultura das comunidades tradicionais Vicky por favor passa para mim por isso nesse relatório que vai ser lançado a gente faz algumas recomendações todo o público deveria ser comunicado do início de uma AIA aqui no Brasil antes da elaboração do termo de referência o órgão licenciador deveria abrir no seu site uma plataforma para receber comentários com prazo específico apresentando as informações básicas do projeto para que a população possa saber onde está que tamanho é porque isso não acontece por exemplo na publicação do diário oficial do jornal isso quando é notificado o público é apenas o nome da empresa a licença e a atividade realmente não informa e as comunidades que são potencialmente podem ser atingidas elas devem ser notificadas de forma culturalmente apropriada isso vai ser definido caso a caso mas se jornal não é eficiente bota carro de som carta rádio televisão a forma que a comunidade tenha realmente acesso a informação pode passar Vicky e aí eu queria só pontuar algumas coisas sobre Belo San para quem não sabe Belo San é um projeto canadense que se propõe a ser a maior mineradora de ouro a céu aberto no Brasil ou seja nunca foi no Brasil realizado uma área de mineração de ouro dessa envergadura ele está localizado no coração da floresta amazônica em uma região já castigada pelos impactos da elétrica de Belo Monte em uma região de floresta riquíssima em biodiversidade que é a volta grande do Xingu então assim algumas das coisas que eu vou passar para vocês aqui é que o termo de referência de Belo San foi realizado sem nenhuma participação de pública claro mas sem nenhuma participação dos órgãos intervenientes que deveriam ter participado FUNAI Ministério da Saúde e INCRA e Infam por exemplo deveriam estar desde o começo do processo de licenciamento as boas práticas elas afirmam que no momento que estamos agora de mudanças climáticas as AIAs elas precisam levar em consideração o quanto o seu projeto vai agravar a crise climática e o quanto a crise climática vai modificar as estruturas ambientais do seu projeto considerando projetos de mineração que duram 20 anos 30 anos na verdade duram para sempre isso deveria ser uma exigência principal porque até a questão de segurança de barragens a gente não consegue verificar num projeto de 20 anos que muita coisa pode mudar outro ponto falho em Belo San foi que as medidas de mitigação não foi explicado como as medidas de mitigação iriam reduzir os impactos porque é necessário que quando a gente faz um diagnóstico do impacto faça-se uma conexão específica com a medida de mitigação então faz o diagnóstico faz a previsão e essa medida de mitigação específica vai resolver isso Belo San não apresentou isso no momento de atestar a viabilidade ambiental do empreendimento apenas foi listado coisas como programa de educação ambiental programa de diminuição da aerosã do solo uma coisa bem genérica e eles só apresentaram esses programas muito mais à frente e por fim as meninas vão explicar isso melhor mas eu queria só reiterar que para a gente fazer uma previsão futura a gente precisa saber como é que o ambiente está agora e infelizmente a Semas quando ela atestou a viabilidade do de Belo San ela falou não nós entendemos que a hidrelétrica de Belo Monte não está operando e portanto não tem como fazer um diagnóstico atual ao do ambiente nós entendemos isso mas nós vamos liberar mesmo assim e no futuro quando Belo San começar a operar aí vai ser requerido um estudo complementar de como o ambiente está naquele momento o que é um absurdo não tem não realmente não faz o menor sentido mas é o laudo técnico que atestou a viabilidade do empreendimento pode passar outra coisa que é importante nas boas práticas é que comitês técnicos especialistas eles sejam ouvidos sobre os impactos em Belo San a gente teve pareceres técnicos enviados pelo Ministério Público por ONGs como Instituto Social Ambiental Aida e especialistas mas ou esses pareceres foram completamente ignorados ou não foram suficientemente respondidos como no Ministério Público que disse que a Semas estava licenciando uma obra diferente da obra que eles estavam comentando em seu site então houve um subdimensionamento da obra os valores eram diferentes e o órgão licenciador disse que ok mas nós trabalhamos com os dados enviados pelo proponente no licenciamento então há muitas falhas nesse sentido e por fim a grande questão é que a Aida de Belo San não levou em consideração os impactos cumulativos energéticos com a Aida Elétrica de Belo Monte que está muito próxima e são empreendimentos muito grandes então nesse sentido a minha conclusão do relatório é que a Aida de Belo San ela deveria ser anulada a suspensão não é suficiente porque os estudos complementares que querem fazer agora estão no momento errado a consulta está no momento errado então deveria ser obrigado que Belo San reapresentasse esse projeto é isso gente muito obrigada pela atenção qualquer pergunta façam aqui ou por e-mail obrigada Thay não só comentando um pouco sobre a sua apresentação apesar de que a gente vai voltar para as perguntas e comentários no final das três apresentações somente para não perder acho que é muito importante esses pontos que você destaca em relação como número um Belo San é o primeiro empreendimento dessa envergadura que os órgãos ambientais brasileiros tem que lidar e ainda assim não está sendo transparente que ainda assim não houve participação pública no momento correto que os impactos estão sendo considerados desde a perspectiva da empresa do empreendimento e nunca escutando através das comunidades quais são realmente os impactos que eles temem quais seriam os impactos que mais afetariam o modo de vida deles e essa conclusão claro que a AIA deveria ser anulada claramente conectada com essa questão de como você pode ter um empreendimento que você vai considerar a maior mineradora de ouro a céu aberto do país o país ser no Brasil com a dimensão que tem o Brasil e já o histórico de mineração que existe no Brasil ainda assim é um empreendimento que vai ser único se vier a acontecer e que não tem nem ao menos um diagnóstico de impacto conectado com medidas de mitigação concretas fora isso a questão do que você fala de que a obra que está sendo implementada é uma e a obra que está sendo licenciada é outra são claramente falhas muito muito graves que claramente vão abrir precedente para diversas violações de direitos humanos e também desastres ambientais eu acho que era somente fazer um pequeno apanhado do que você falou e passar claro para receber as considerações também da Thais Mantovanelli que é especialista do ISA a Thais ela é antropóloga ela é doutora em antropologia pela Universidade Federal de São Carlos trabalha como antropóloga associada ao programa Xingu do Instituto Socios Ambiental trabalha lá em Altamira diretamente com as comunidades especialmente os povos Xicrim e Juruna com foco nas práticas insurgentes em defesa de seus territórios e regimes de existência a Thais agora vai explicar justamente um pouco sobre tudo isso que ela tem vivido junto com as comunidades em relação a entrada de Belo San no território da Volta Grande do Xingu que já é um território impactado por Belo Monte como a gente sabe então a Thais vai estar um pouco mais focada agora na questão da falta de consulta prévia que seria um elemento básico reconhecido na Convenção 169 da OIT todo mundo sabe para é um pré-requisito básico para qualquer empreendimento que afete tenha qualquer impacto em terras indígenas e que também não foi observado pode falar Thais muito obrigada obrigada Marcela quero agradecer a Ida por esse convite pedir para colocar a apresentação quero agradecer a Andréia Barreto e todo mundo aqui que está assistindo a gente o tempo de vocês e numa discussão super importante sobre esse processo de licenciamento e direito à consulta de Belo Sam bom recentemente Peter Tagliamento presidente e responsável pelo projeto de exploração da mineradora canadense Belo Sam afirmou no evento do PDIC que é o Prospector and Developers Association of Canadá que a tramitação do licenciamento da mineradora segue todas as orientações da legislação ambiental brasileira e que o atraso na emissão da licença de instalação do projeto deve-se exclusivamente ao contexto da pandemia do novo coronavírus organizações da sociedade civil e instituições de pesquisa e instituições públicas que acompanham o caso de Belo Sam surpreenderam-se com essa declaração o processo de licenciamento de Belo Sam é marcado por diversas manifestações para sua suspensão por parte do Ministério Público Federal e Estadual as instituições apontam falhas no licenciamento e na condução dos estudos ambiental do projeto entre elas a não realização da consulta livre prévia informada do projeto junto a comunidades ribeirinhas e indígenas da Volta Grande do Xingu e o subdimensionamento dos impactos considerando os efeitos cumulativos e cinéticos da construção e operação da hidrelétrica de Belo Monte mas de fato a mineradora tem pressa e tenta passar uma imagem de tranquilidade em relação ao processo de licenciamento junto a seus investidores essa imagem entretanto não condiz com as diversas questões problemáticas do projeto apontadas pelas instituições que acompanham o licenciamento em minha apresentação de hoje darei destaque a esse processo de licenciamento de Belo Sam a partir de relatos e conceitos etnográficos que destacam a perspectiva de um dos povos impactados por esse processo o povo Juruna e o Jada Volta Grande do Xingu o objetivo aqui é problematizar as dimensões da vida e das relações culturais e ecossistêmicas que ficam de fora dos licenciamentos mesmo quando os grupos empreendedores são impelidos a realizar consulta livre prévia informada junto a povos e comunidades afetadas próximo slide por favor próximo publicado em 2017 com apoio da rede de cooperação Amazônia e o Jada Terra Indígena Paxamba da Volta Grande do Rio Xingu tornou-se um instrumento fundamental no processo de licenciamento de Belo Sam atuando como um instrumento de incidência na realização da consulta livre prévia informada e na suspensão da licença de instalação próximo slide por favor como um protocolo de consulta pode incidir satisfatoriamente em processos de licenciamento ambiental Ronaldo Juruna em uma reunião com a equipe da JDP empresa terceirizada contratada para o Belo Sam para a realização dos estudos de impacto ambiental disse naquela ocasião empreendimentos que causam impactos no Rio Xingu nos peixes nas plantas nas tracajás nos animais da água nos animais da terra não são apenas problemas ambientais nós somos um povo do Rio nós somos do Xingu essa é a nossa vida e essa é a nossa cultura a perda de uma cultura é a perda de um povo o Xingu é a nossa cultura e a nossa vida impactos no nosso Rio é impacto na nossa vida é um impacto irreversível o Rio é a nossa grande preocupação somos um povo do Rio essa é a questão da nossa cultura qualidade de vida é a cultura de um povo próximo slide por favor próximo em 2019 o Ministério Público Federal convocou um seminário para debates interinstitucionais acadêmicos governamentais e empresariais sobre hidrograma de consenso principal engenharia da tecnologia de cálculo para lucro da hidrelétrica de Belo Monte o hidrograma de consenso consiste na redução de 80% do fluxo da vazão da água da Volta Grande do Xingu relegando essa região a um estado de seca perene chamado de roubo das águas do Xingu o hidrograma de consenso coloca em risco as condições para manutenção e reprodução da vida na e na Volta Grande como tem alertado os Juruna naquela reunião o na época representante da Secretaria de Governo General Santos Cruz disse aos participantes convidados e convocados ao evento nós não podemos esquecer que Belo Monte é uma questão de soberania nacional para a geração energética que beneficia muitos milhões de brasileiros todos que estamos aqui hoje por exemplo incluindo vocês ele se referia a Bel Juruna e a Diel Juruna da terra indígena Paxamba também presentes no evento nesse momento Bel Juruna interrompeu a fala do representante do governo e ao ser alertada sobre sua falta de decoro protocolar da forma reunião daquele evento ignorou as reprimendas e as ressalvas técnico-burocráticas ligou o microfone à sua mesa e disse não, não eu vou falar agora é agora que eu vou falar o senhor diz que Belo Monte é uma questão nacional para melhorar a vida dos brasileiros pois eu lhe digo a volta grande do Xingu é uma questão do planeta um patrimônio vivo do planeta e uma questão da vida para o planeta próximo slide o projeto volta grande de mineração da mineradora canadense de Belo San tem como objetivo como já foi dito aqui tornar-se a maior mina de exploração de ouro a céu aberto do país entre essas diversas questões problemáticas que estão no projeto a magnitude dos seus impactos ocorrerá na mesma região da recém implantada construção da hidrelétrica de Belo Monte e que se encontra importante destacar em fase de monitoramento até 2025 devido às instabilidades em termos de impactos ambientais que a usina vem causando o processo de licenciamento de Belo San é marcado por diversas manifestações para suspensão por parte dos ministérios públicos federal estadual e das defensorias públicas da União e do Estado as instituições apontam falhas no licenciamento e na condução dos estudos ambientais como a gente já mencionou próximo slide o empreendimento fica no município de senador José Porfírio a menos de 50 quilômetros da barragem principal de Belo Monte e a menos de 9 quilômetros e meio da terra indígena Paxamba a empresa Belo San anunciou em seu site que durante os 11 anos de funcionamento serão retiradas aproximadamente 40 megatoneladas de rocha contudo os estudos apresentados no licenciamento ambiental só prevêm a remoção de menos de 3 megatoneladas a mineradora tem pressa e tenta passar essa imagem de tranquilidade em relação ao processo de licenciamento e seus investidores entretanto isso não condiz com as diversas questões problemáticas do projeto apresentadas pelas instituições como eu vou mostrar a seguir próximo slide por favor bom a realização da consulta livre prévia informada deveria ocorrer antes da emissão da licença prévia ou seja na fase de planejamento ao contrário do que é praticado hoje nos processos de licenciamento ambiental como lembrou a Tainá isso evitaria o subdimensionamento de impacto de projetos de obras de infraestrutura comum no nosso licenciamento ambiental brasileiro como uma estratégia técnico-política para a celeridade para apressar as emissões das licenças além disso isso permitiria que os estudos de impacto ambiental desses empreendimentos fossem culturalmente orientados pelos povos impactados eu vou falar sobre isso mais adiante um pouquinho próximo slide bom sem a real participação indígena e de comunidades ribeirinhas e tradicionais desde a realização das perguntas que precisam orientar os termos de referência os estudos de impacto ambiental podem tornar-se uma mera etapa burocrática do licenciamento ambiental e isso em favor do empreendedor esse é o caso de Belo Monte em relação ao estudo de impacto ambiental do componente indígena além disso a prática de contratação de empresas terceirizadas para a realização dos estudos de impacto por parte dos consórcios interessados no projeto de licenciamento auxilia esse processo de subdimensionamento de impactos é fundamental que essa seja uma discussão pública com a participação de instituições de pesquisa que não tem interesse direto no empreendimento e que não sejam pagas pelo próprio empreendedor que almeja uma redução dos seus custos de investimento para uma amplificação de seu lucro isso causa não apenas impactos negativos na vida dos povos e comunidades afetadas como um agravamento dos problemas ambientais decorrentes desses subdimensionamentos esse tipo de manobra diminui inclusive o real custo das propostas desses projetos de obras de infraestrutura ao desconsiderar ou subdimensionar os impactos socioambientais próximo slide existem graves contradições de informações veiculadas pela empreendedora para o seu público investidor em relação às que são apresentadas nos documentos anexados ao licenciamento junto às autoridades reguladoras brasileiras a pesquisa apresentada no mapa para ampliação das atividades da mineradora é um exemplo a possibilidade de ampliação da prospecção mineral atingindo diretamente até a indígena trincheira abacajá do povo mebengo creche crin não é considerada nos documentos técnicos anexados ao licenciamento permitindo assim que esse povo seja mantido fora desse processo essa manobra exime o empreendedor a realização de consulta prévia livre informada junto a esse coletivo de pessoas e ao mesmo tempo exime ele de realizar avaliações de estudos de impacto com relação a este território ou ampliação da sua atividade o fornecimento de informações conflitantes aos investidores e as autoridades reguladoras brasileiras já é motivo suficiente para a rejeição do projeto de mineração considerando o princípio da precaução como norteador do licenciamento ambiental próximo slide por favor Steven Heberman especialista em geologia que acompanha impactos de mineração em contextos nacionais e internacionais chama atenção em parecer anexado ao processo de licenciamento de Belo San para os riscos de rompimento da barragem de rejeitos do projeto Volta Grande ele afirma que o projeto da mineradora canadense não contém critérios de segurança sísmica considerados no desenho da barragem de rejeitos o que vai na contramão dos regulamentos brasileiros as barragens de rejeitos tendem a ser consideradas passivos econômicos para operações de mineração sendo comum a busca por métodos mais baratos de construção dessa estrutura por parte dos empreendimentos mas temos aqui no Brasil duas tragédias recentes associadas a esse problema como Mariane Brumadinho e o projeto Belo San parece ignorar isso próximo slide o especialista alerta ainda para ausência de estudo de sismicidade local ou regional ainda que falhas geológicas cruzadas tenham sido mapeadas no local da barragem de rejeitos proposta o que também viola os regulamentos brasileiros atividade sísmica é responsável por induzir condições de liquefação em rejeitos saturados por água sendo essa uma das causas mais comuns de falhas de barragem de rejeitos esse fato alarmante reforça a importância de estudos de sismicidade local ou regional para adequação do fator de segurança da barragem no estudo de impacto ambiental do componente indígena de Belo San essas falhas geológicas foram apenas discutidas em termos de capacidade de transmitir infiltração de água do reservatório de rejeitos e não em termos da sua capacidade de atuar como fonte de sismicidade a simulação oficial de ruptura apresentada pelos estudos da mineradora canadense assume que o escoamento de rejeitos seria interrompido ao chegar um xingu ignorando a capacidade de elementos tóxicos percorrerem dezenas de quilômetros ao longo da volta grande por exemplo o especialista questiona essa hipótese as simulações que ele realiza mostra que considerando o volume de rejeitos armazenados da ordem de 35 milhões de metros cúbicos e supondo um derramamento de aproximadamente 25% dos rejeitos que é um cenário conservador tal inundação percorreria uma distância inicial de até 41 quilômetros ao longo do rio xingu isso significa que a hipótese do critério de parada adotado pelo eio não procede sobre velocidades conservadoras de 20 quilômetros por hora a inundação da barragem de belo sã chegaria ao xingu em 7 minutos cobrindo a distância inicial de 41 quilômetros apenas em 2 horas atingindo as terras indígenas arara e as terras indígenas paquiçamba da volta grande só em termos de exemplo a corrida de rejeitos após a falha de brumadinho atingiu 120 quilômetros por hora próximo slide bom eu quero retomar aqui a nossa pergunta lá do começo como um protocolo de consulta pode incidir satisfatoriamente em um processo de licenciamento ambiental quais mecanismos podemos adotar para que os estudos de impacto ambiental desses empreendimentos sejam culturalmente orientados pelos povos impactados o respeito ao direito à consulta do povo juruna implica no reconhecimento das relações de conectividade com o rio e do vínculo histórico e mítico entre esse povo e o rio xingu como eles afirmam em seu protocolo sabemos que temos o direito de ser consultados de defender a nossa terra e as tradições de lutar por condições dignas de vida e escolher as nossas prioridades de desenvolvimento nem o governo e nem qualquer empresa podem negar esses direitos por isso fizemos esse protocolo e esperamos que todos o conheçam e respeitem próximo slide por favor próximo slide obrigado ter canoa nos lugares dos pés ter as águas de um rio de um rio como pai e a mãe estar corporalmente em conexão com o fluxo das águas do xingu em sua volta grande o rio que pulsa em nós essas são as imagens acionadas por homens e mulheres juruna e jada ter indígena paci samba quando descrevem os seus modos de vida seus regimes de existência e sua cultura de pertencimento territorial com a região que sofre os impactos diretos de Belo Monte essa dimensão de conexão cultural histórica e espacial desse povo mas de vários outros com a volta grande do xingu é ignorada no processo de licenciamento de Belo San os sofisticados conhecimentos ecossistêmicos que inspiram delicadas práticas de manejo da abundância por esses povos atuando na manutenção na proliferação de biodiversidade são completamente obliterados nos estudos de impacto ambiental do empreendimento o sossego dos peixes é uma questão fundamental para o juruna tomada seriamente como uma relação que precisa ser respeitada com Belo Monte os peixes estão pedindo socorro dizem os juruna e uma reunião ainda com a JGP aquela empresa que foi contratada para os estudos de impacto ambiental do componente indígena o juruna apresentaram uma série de preocupações em relação aos impactos do empreendimento que não constavam nos indicadores levantados pela equipe técnica da empresa a luminosidade constante necessária em todo o período de construção e funcionamento do empreendimento foi uma delas dentre muitas outras os peixes não podem viver todas as noites como se fosse lua cheia com luz o tempo todo conforme foi dito os peixes as pessoas e tudo o que existe precisam dessa variação da lua no céu que regula ciclos fundamentais de reprodução da vida vocês já pensaram nos impactos disso para todos os insetos que polinizam a floresta uma luz dessa permanente vai impedir a polinização de todas as castanheiras por exemplo mas não só das castanheiras de várias outras qualidades de plantas também próximo slide estou terminando já Eduardo Viveiros de Castro renomado antropólogo brasileiro no esforço de tipificação antropológica e de sustentação jurídica do conceito etnocídio afirma que ações etnocidas podem ser cometidas como resultado não intencional ou dano colateral de decisões projetos e iniciativas de governo cujo objetivo profícuo não é a extinção sociocultural e a desfiguração étnica de uma coletividade mas antes a realização de projetos de desenvolvimento grandes obras de infraestrutura como barragens estradas plantas industriais extração minerária e petroleira que visariam ostensivamente beneficiar toda uma população nacional visto porém que as instâncias de planejamento e decisão dos estados que sancionam e implementam tais projetos tem o dever incontornável de estarem amplamente informadas sobre os impactos locais de suas intervenções sobre o ambiente em que vivem as populações atingidas o etnocídio é frequentemente uma consequência concreta e efetiva a despeito das intenções proclamadas do agente etnocida e torna-se assim algo tacitamente admitido quando não estimulado indireta e maliciosamente por supostas ações de mitigação e compensação que via de regra tornam-se mais um instrumento eficaz dentro do processo de destruição cultural em total contradição com seu propósito declarado de proteção dos modos indígenas dos modos de vida impactados próximo slide no livro o amanhã não está à venda diz Ailton Krenak a respeito de uma conversa que ele tivera com os engenheiros da Vale sobre o processo e recuperação do Rio Doce ele disse né bom nós teríamos que parar todas as atividades humanas que incidem sobre o corpo do rio a 100 quilômetros nas margens direita e esquerda até que ele voltasse à vida mas isso é impossível o mundo não pode parar retrucou um dos engenheiros para o Ailton Krenak dona Graça Juruna da terra indígena Paxamba decidiu criar tracajás em tonéis e tinas d'águas em sua casa em buscas cotidianas pela volta grande do Xingu seu marido Pedim em sua rabeta recolhe as espécies que encontra em situação de fome e doença ocasionada pela usina hidrelétrica de Belo Monte enquanto isso ela alimenta e troca água de seus tonéis cheios desses animais que orgulhosa mostra como já estão gordinhas e fortes muitas pessoas disseram para dona Graça que essa era uma atitude impossível criar tracajás no quintal da casa mas dona Graça não titubeou ela não estava disposta a ser uma simples testemunha da morte das tracajás ela se recusou a ficar passiva frente ao impossível e pôs sua atitude em prática no fim de uma tarde após uma reunião com um corpo técnico burocrático da Norte Energia ela disse quanto é mesmo que vale a vida essa barragem esses projetos esses empreendimentos não se importam com a vida não se importa se as tracajás estão morrendo agora eu mesma nós aqui que nascemos e nos criamos aqui a gente se importa e muito com toda a vida daqui a gente se importa com a vida a vida de todos os bichos das plantas das frutas da água que é vida pra nós e pra tudo daqui eu nunca achei que estaria viva pra ver isso que está acontecendo com a gente com o que está acontecendo com as tracajás com os pacus com os peixes ornamentais mas te digo não desistimos lutamos nossa vida não tem preço não sabe vida nenhum pode ter preço a vida não se compra não é produto não está à venda não quero que a vida das tracajás se acabe por isso eu estou criando algumas aqui não aceitamos o fim das tracajás e não aceitamos o nosso fim com sangue de quem estão sendo feitos os nossos olhos obrigada nossa obrigada Thais obrigada por também se dispor a compartilhar esses esses depoimentos de pessoas que são afetadas diretamente por Belo Monte não é que foram afetadas por Belo Monte mas elas são continuamente já faz uma década que são afetadas e agora vão ser também afetadas por Belo San só fazendo uma explicação que talvez algumas pessoas que não estão acostumadas a trabalhar com o xingu as tracajás são você me corrige são as tartarugas um tipo de tartaruga pequenininha que é típica da região e tanto serve de alimento como também claro que faz parte do ecossistema e da vida do ecossistema da Volta Grande do Xingu é muito muito típico de lá e enfim acho que tem tanta coisa para comentar no que a Thais acabou de denunciar e mostrar para a gente desde que simplesmente não houve um processo de consulta não houve uma consulta de nenhuma forma nem livre nem informada nem no momento correto que claramente pelo que a Thais mostra para a gente houve primeiro a decisão de um projeto uma decisão governamental de que o projeto vai acontecer para que depois se tente cumprir com as obrigações que seriam necessárias e condicionantes para esse projeto poder existir então a gente vê uma inversão completa no processo de licenciamento tal como deveria ser e nesse contexto específico de Belo San como a Thais também e a Tainá já tinha mencionado um pouco um contexto tão sensível que é uma área afetada por Belo Monte e qualquer um que tenha acompanhado um pouco o processo sabe o tamanho dos impactos humanos e ambientais que geraram na região várias denúncias internacionais e nacionais de violação de direitos humanos de afetação à terra indígena afetação de vida de ribeirinhos então um complexo gigante de impactos e aí bem aí vão colocar ou tem a intenção de passar como a Thais mesmo mencionou já teria passado se não fosse a pandemia um projeto do tamanho e envergadura que tem a Belo San eu acho que também só para comentar umas últimas coisinhas antes de passar finalmente para a doutora André e depois abrir para as perguntas a gente já tem umas perguntas aqui mas a gente vai responder todas elas no final pessoal eu agradeço muito somente mencionar um pouquinho a questão do do polígono da pesquisa de Belo San de como o projeto eles estão vendendo para os investidores internacionais também para as próprias instituições e agências ambientais brasileiras que o projeto é um mas o polígono de estudo ele se expande e afeta outras áreas outras terras indígenas e as instituições brasileiras responsáveis ambientais estão ignorando esses estudos se ausentar de analisar uma possível modificação do projeto é uma omissão claramente e também mencionar um pouco a questão que você mostrou da barragem de rejeitos e como não lembrar dos exemplos que você falou de Mariana e Brumadinho que todos nós sabemos esses desastres eles fazem aniversário as pessoas não têm as reparações não existe reparação para quem perdeu o familiar e colocar em risco o rio Xingu um afluente do rio Amazonas no centro da floresta amazônica para acontecer algo como aconteceu lá em Brumadinho ou Mariana como você falou uma área de mais ou menos 41 quilômetros que seria devastada um rio que seria completamente morto como nós já vivemos como nós já sabemos não existe nada a se discutir nisso o rio afetado por uma barragem de rejeitos que estourou que quebrou enfim que vazou é um rio morto é um rio fadado e esse rio ele desemboca assim no Amazonas ele está no meio da floresta então quais são os riscos e para terminar um pouquinho justamente com a fala que você trazia das pessoas impactadas é qual é o custo da vida qual o valor que está se colocando a vida ao ecossistema inteiro e as pessoas que vão ser diretamente impactadas por isso e que não nos enganemos porque não somente as pessoas que estão lá vão ser impactadas mas como sempre o Brasil inteiro todos os brasileiros e toda a floresta amazônica como um todo e os ecossistemas que dependem da floresta amazônica também vão ser impactados porque funciona exatamente dessa forma enfim agora me calar um pouquinho deixar a doutora Andréa por favor terminar de esclarecer a gente com tantos fatos acho que tantas denúncias tão fortes em relação a esse projeto dessa mineradora doutora Andréa ela é defensora pública do estado do Pará ela mexe doutora em direitos humanos pela UFPA e pós-doutora pela Universidade de Coimbra e ela já acompanha as pessoas impactadas por Belo Monte já tem anos e atualmente também estava acompanhando muitas pessoas ribeirinhas enfim comunidades vulneráveis que estão sendo também afetadas pelas tentativas de Belo São então doutora Andréa por favor ouve um pouco dessa experiência com esse projeto e o que a senhora pensa sobre tudo isso estando também nessa posição né de essa competência de realmente defender as populações que são afetadas e enfim desde da posição institucional também eu acho que é muito importante ver que existem órgãos né como o MPF como a Defensoria que também estão trabalhando para poder conter o avanço desse projeto boa tarde a todas e a todos quero agradecer o convite aqui da Aida para mim uma grande honra aqui dividir esse espaço com grandes mulheres né que só tem mulheres aqui nesse debate e um tema tão importante que é avaliação dos impactos ambientais do Brasil e com esse olhar específico para a Amazônia em particular no estado do Pará onde hoje eu me encontro como a Marcela já falou né eu já fiquei eu trabalhei durante dez anos na região do Xingu e eu vou compartilhar um pouco aqui a experiência específica com o Belo São mas antes eu queria falar um pouquinho né de quem nós somos porque a Defensoria Pública do Estado do Pará traz o Pará o Estado no seu nome e eu sei que aqui é um seminário internacional e nós temos muitos países Estados Unidos Portugal por exemplo que não tem estrutura de defensoria como nós temos em muitos países os defensores públicos são escritórios né que são nomeados para atuar mas no Brasil nós temos uma estrutura um pouco diferente em que a Defensoria Pública é sim é um braço do Estado porém ela tem uma organização administrativa e financeira independente e portanto litiga contra o Estado do Pará essas considerações são importantes porque todas as ações que eu vou mencionar aqui a Defensoria Pública ela atuou atua contra o Estado do Pará que é o que é o a esfera vamos assim que licencia que faz o licenciamento no âmbito estadual e no âmbito federal no Brasil o IBAM e a Defensoria ela tem a sua função institucional assegurada constitucionalmente que é na defesa e garantia dos povos em situações de vulnerabilidade social chamados hipossuficientes no caso de Belo São povos que foram são ricos mas que estão colocados em situação de vulnerabilidade em razão de Belo Monte e agora também de Belo São feito essas considerações sobre quem somos nós a Defensoria ela tem atuado desde o início do processo de licenciamento de Belo São que data aí do ano de 2012 quando nós tomamos conhecimento de uma organização de uma audiência pública a Tainá falou a participação passou um filme que eu nunca vi isso nas audiências públicas de licenciamentos ambientais quando chega na fase de audiência pública a gente só vai saber porque deu alguma confusão aconteceu no momento da audiência pública então o que aconteceu em Belo São a primeira audiência pública que eles marcaram o órgão licenciador que no caso é a SEMAS publicou no diário oficial do estado ou seja um lugar que quase ninguém lê que seria uma audiência pública e que esse licenciamento estaria disponível na biblioteca deste órgão que fica em Belém veja a Thaís já mostrou aí a dimensão a Tainá também é a dimensão que é a região da Volta Grande seus 100 quilômetros de Volta Grande e que está dentro de um município chamado Senador José Porfírio que é a área rural onde o acesso é feito pelo Rio Xingu e também pela estrada saindo de Altamira ou seja não sai da sede do município e o órgão licenciador marca uma audiência pública acontecer na área urbana do município de Senador José Porfírio e nós tomamos conhecimento porque nós estávamos na comunidade que na área de impactada fazendo trabalho de atendimento e alguém relatou que estavam recebendo camisas para participar de uma audiência pública e eles não sabiam que se tratava e estava uma confusão lá porque foram escolhidas algumas pessoas em detrimento e aí eu começo com esse relato para demonstrar que nessa primeira na fase de participação das audiências públicas que os licenciamentos apontam para ser feito já havia um cerceamento tanto do conhecimento do ato convocatório quanto também da participação e aí foi nesse momento que a Defensoria Pública fez a sua primeira recomendação para o Estado do Pará para que o Estado do Pará suspendesse aquela audiência pública porque violava as normas ambientais seja de publicidade seja de participação e que fizesse audiência pública na comunidade que foi que aconteceu posteriormente na Vila Ressaca e nessa recomendação também incluímos que o estudo de impacto ambiental o EI e o Rima fosse disponibilizado na comunidade e não deixasse em biblioteca porque isso afetaria e tem mais o relatório de impacto ambiental que era para ser um documento acessível nós temos a particularidade dos povos que a gente trabalha então muitos não conseguem ler muitos não falam português são povos indígenas que tem a sua própria língua então nessa recomendação nós pedimos também que ficasse disponível mas também um sistema que pudesse viabilizar o conhecimento efetivo da população então esse já foi o primeiro o primeiro o primeiro embate com relação ao licenciamento e aí nós tivemos acesso ao licenciamento e nesse nesse processo de análise novamente a empresa Belo San passa a descumprir a legislação nacional à medida que ela adquire terras públicas federais sem o cumprimento dessa norma mas o mais grave é que essas três áreas de terras as chamadas fazendas que compreendem mais ou menos total 1.700 hectares ela compor por 8 milhões e 200 mil reais sendo que essas fazendas nada mais que são as comunidades ou seja comprou terras onde as pessoas estavam morando e o mais grave ainda é que na cláusula contratual que ela celebrou com os supostos proprietários tinha uma cláusula que previa que ela tinha que entregar a área livre e desembaraçada de pessoas significa que ela teria que tirar as pessoas que estavam morando lá e aí esse fato novamente chega à defensoria da ameaça de despejo de pessoas de suas casas em razão dessa compra pessoas que foram proibidas de acessar o rio Xingu como bem descreveu a Thais as comunidades vivem tem a vida pautada no rio seja para alimentação ou para transporte a empresa Belo San afixou placas proibitivas de caça pesca e garimpagem nessa área que ele diz que seria a sua e aí vem a nossa primeira ação judicial só um adendo é que na recomendação que a defensoria fez não judicializou em razão do estado do Pará ter acatado a recomendação e ter resolvido então 2013 um ano depois nasce a primeira ação da defensoria pública apontando a ilegalidade na compra de terras públicas em áreas já marcadas por conflitos fundiários e a Amazônia tem esse histórico e a região de Altamira também principalmente de assassinatos de lideranças e trabalhadores rurais por conta de conflitos fundiários e essa área já era uma área identificada de conflitos então surge a primeira ação contra a Belo San e o suposto dono de fazenda pedindo que a empresa Belo San se absteça de despejar pessoas que a compra de terras foram ilegais e também a retirada das placas proibitivas e aí esse é um ponto importante porque o Thay já mencionou a empresa anuncia que a pandemia inviabilizou o licenciamento que está faltando só o componente indígena isso não é verdade temos essa decisão judicial desde o ano de 2017 que foi colocado a liminar não foi alterada essa liminar está em vigência hoje então a empresa Belo San hoje foi obrigada naquela época a retirar essas placas mas também não realizar nenhuma forma de despejo nessa área lá isso significa que o despejo é na fase de instalação do projeto e aí novamente enfim visitas às comunidades vários relatos foram feitos fizemos uma outra análise no processo de licenciamento e a licença de instalação estava quase para ser expedida e as condicionantes da licença prévia não tinham sido cumpridas também e aí isso ensejou a nossa segunda ação contra a empresa Belo San e o Estado do Pará o que aponta essa ação judicial primeiro que o Estado do Pará não observou as normas ambientais o código florestal por exemplo e as normas fundiais como é que acontece no processo de licenciamento de mineração no Brasil existe um princípio chamado da rigidez locacional quando uma empresa licencia ela já tem um estudo que foi feito já foi aprovado no órgão do Estado então ela sabe exatamente onde é que tem o minério para ela extrair o que faz as empresas de mineração no Brasil elas subdimensionam dizem que a área de exploração é a área onde seus equipamentos estão instalados e portanto licenciam nesse quadrado do licenciamento só que aí como já mostrou aí o mapa do Isa a mineradora ela tem inúmeras pesquisas e ela no momento de licenciar ela colocou um espaço menor e subdimensionou esse espaço ou seja ela não determinou qual era a área real que traria um impacto e os estudos também não apontam quais são as estradas que vão ser abertas as estradas que vão ser fechadas quais comunidades vão ser impactadas se essas estradas vão atingir projeto de assentamento da reforma agrária e também para chegar até o projeto pela via essa reação passa por vários projetos de assentamento da reforma agrária são trabalhadoras e trabalhadores rurais que podem ser impactados e se não consta no licenciamento e aí a gente aponta que os estudos que eles fizeram foram estudos secundários foram dados que eles extraíram do site do INCRA para dizer quais os projetos de assentamento sem dizer quantas pessoas existem no levantamento ocupacional quais serão impactadas e onde vai ser abertas e fechadas essas estradas lembrando que o projeto ela também tem um acesso pela via fluvial e não está claro no projeto como é que vai fazer esse escoamento desse ouro porque isso vai gerar uma corrida para pessoas que vão ser atraídas pelo empreendimento e isso certamente vai impactar seja as comunidades ribeirinhas e indígenas que estão ao longo do Rio de Pingu seja pela via terrestre nos projetos de licenciamento então a gente questiona essa ausência de estudos reais porque eles se pautaram em dados secundários a gente questiona o subdimensionamento porque eles estão colocando como a área de impacto somente a de construção de instalação dos seus equipamentos e desprezando todo o seu entorno lembrando que no entorno que a gente considera o entorno que ele considera a gente considera como impactado direto como é o caso da aldeia São Francisco que está no impacto direto como é o caso da comunidade da ilha da fazenda onde tem os indígenas chipais juruna e também comunidades ribeirinhas essas famílias além dos trabalhadores rurais que são beneficiados pela reforma agrária estão na área de impacto de todos os impactos que ocorrerão no empreendimento e eles não foram pensados e nem planejados dentro dos seus estudos então esta ação também aponta uma série de divergência sobre a área adquirida pela delução a licença prévia ela aponta que o estado do Pará autorizou uma área de um pouco mais de 1.800 hectares a licença de instalação que é aquela que permite ela construir ponto uma área de 2.300 hectares sendo que quando eu vou analisar o cadastro ambiental rural que é uma obrigação para o Brasil inteiro a partir de 2012 que é o código forestal mas no estado do Pará já é antes do código de fazer o cadastro ambiental rural a empresa Belo Santo apresenta uma área de 2.759 hectares ou seja áreas maiores de posses de várias posses sobrepostas em vários outros cadastros ambientais rurais e portanto a gente aponta que isso descumpre a legislação ambiental que para um licenciamento desse porte necessitaria ele rever esses cadastros ambientais rurais e também toda a norma que versa sobre projetos de assentamento da reforma agrária lembrando que Belo San ele incide sobre uma área de terra pública afetada para a reforma agrária numa área de 1.600 hectares e a empresa Belo San adquiriu de forma ilegal porque no Brasil existem normas específicas para aquisição de áreas dentro de projetos de assentamento da reforma agrária ele adquiriu várias posses ilegais e colocou tudo isso dentro do seu cadastro ambiental rural sem fazer o que a gente chama de retirar a destinação sem pedir para o poder público a permanência da empresa lá e o poder público validar a sua compra que nem poderia ter sido efetuada então essa é uma condicionante da licença prévia isso não foi cumprido e essa ação também aponta o descumprimento desta condicionante que era exatamente regularizar essa situação do projeto de assentamento que implica também condicionante para as famílias que estão lá tratamentos específicos para aqueles que permanecem e para aqueles que saem dessas áreas então com base nessas informações que integram esta ação a defensoria novamente conseguiu uma decisão liminar nesse processo nessa segunda ação civil para suspender na verdade nós pedimos a suspensão do licenciamento e a nulidade do processo porque nós entendemos que tudo que vem depois dos estudos se os estudos estão errados tudo deve ser anulado então nós pedimos a nulidade do licenciamento a suspensão e a nulidade do licenciamento até que ele cumprisse por falta de estudo mas o juiz decidiu eliminar determinando a suspensão da licença de instalação até que se cumpra as condicionantes da licença prévia 30 que ele não cumpriu e por último não sei se eu não estou no meu tempo é muita coisa então eu passo a tarde inteira falando aqui de Belo Santo e por último no ano passado feitas as ações a gente acompanhando as ações no ano passado nós fomos provocados pela Aida em parecer técnico não só da Aida mas também foram vários pareceres o Isa também encaminhou os pareceres dos técnicos à defensoria e isso motivou uma reanálise do licenciamento então com base no parecer da Aida do ano passado a gente reanalisou o licenciamento Aida aponta os impactos dos ribeirinhos e efetivamente nós não tínhamos parado para olhar o componente ribeirinho porque nós estávamos ainda naquele momento de análise das pessoas saindo e sendo despejadas olhando mais a questão que a gente essa provocação desses estudos que foram realizados ainda está na pendência ainda tem dois pareceres ainda que não foram mas estão sob análise nós identificamos que realmente as comunidades ribeirinhas elas foram totalmente apagadas nesse processo até então aparecia Aida Fazenda como comunidade ribeirinha tanto que integrou uma licença uma condicionante integrou uma condicionante de forma que viola a própria comunidade porque ele fala de fazer reuniões pela própria empresa na própria comunidade o que para a gente ao contrário que diz a convenção 69 isso não é consulta consulta quem faz é o estado que deixou a empresa para ir lá reunir e confrontar com a comunidade então essa condicionante para a gente era o que estava mas nessa provocação feita pelos pareceres técnicos nós retomamos a análise e vimos que os ribeirinhos ao longo da volta grande do Xingu nesse raio mínimo de 10 metros foram simplesmente desconsiderados e esses relatórios apontam o impacto nessas comunidades então a Thais falou aí do Paxamba quem conhece a região da volta grande do Xingu sabe que para chegar pelo rio saindo da fazenda e indo até a Paxamba nós temos dezenas de comunidades ribeirinhas ao longo do rio Xingu então a defensoria viu identificou a partir também do relatório técnico da ida que essas famílias simplesmente estavam apagadas no licenciamento e todo e qualquer impacto que ela já vive o impacto de Belo Monte mas todo e qualquer impacto que viesse de forma cumulativa ou cinérgica iria atingir diretamente essas famílias e aí esta ação novamente nós entramos com esta ação civil pública para que a justiça estadual suspenda o licenciamento porque a gente não está pedindo suspensão de licença a gente está pedindo suspensão de licenciamento e nulidade do licenciamento por ausência de estudos sobre as comunidades ribeirinhas sobre os impactos que esse empreendimento irá causar nas comunidades ribeirinhas e pela ausência de consulta livre pré-informada a partir do que diz a convenção da OIT porque nesse caso a gente entende que por serem comunidades tradicionais assim como os quilombolas no Brasil e os povos indígenas as comunidades ribeirinhas também tem direito de consumo esta ação ainda está pendente de apreciação da sua medida liminar portanto ainda há essa possibilidade de mais uma decisão judicial contra a empresa Belo San por descumprimento da ausência de estudos direcionados para os ribeirinhos da Volta Grande do Xingu e a gente está pedindo que esse estudo seja de no mínimo no raio de 10 quilômetros partindo do empreendimento nas duas margens do Rio Xingu margem direita e margem esquerda então é isso que eu queria apontar concluindo que o licenciamento de Belo San ele é um exemplo dos vários empreendimentos hoje direcionados para a Amazônia existe um plano de desenvolvimento entre aspas para a Amazônia e o estudo de Belo San ele evidencia não só as ilegalidades nas normas nacionais e internacionais mas também como o Estado brasileiro principalmente no contexto atual tem conduzido os empreendimentos de utilização de recursos naturais ou de infraestrutura na Amazônia de forma violenta onde as comunidades os povos tradicionais são simplesmente desprezados nesse processo com a justificativa de que se quer emprego com a justificativa de que o Brasil precisa se desenvolver a partir desse minério ou de outros recursos que são utilizados no Estado do Pará particularmente nós temos várias regiões onde a mineração já está sendo desenvolvida com essa mesma violência e isso sintetiza tudo o que é Belo San sintetiza eu digo que a Altamira ela é um micossistema de todas as violências que acontecem na Amazônia é isso que eu tenho que falar quero agradecer mais uma vez estou aí à disposição para os debates ou para o assunto muito obrigada obrigada doutora Andréa eu acho que a sua exposição ela fecha perfeitamente esse círculo onde justamente já a Tainá e a Thaís vinham mostrando as falhas do licenciamento os impactos nas pessoas como elas não foram ouvidas então a história vem e fecha mostrando que o poder público também uma parte do poder público está atrás está tentando que esse licenciamento ele seja revisto como você falou vocês pedem a nulidade do processo e a gente vê a gravidade quão quão realmente mal feitos estão esses estudos para que a defensoria e também por vezes o Ministério Público estejam pedindo a nulidade do processo então realmente é algo que tem que ser revisto por inúmeras questões que foram levantadas aqui eu acho que um dos pontos que realmente me chamaram atenção são a questão da subdimensionamento do projeto como você pode considerar algo assim continuar com o processo de um projeto tão grande tão grave como mineração de ouro no meio da Amazônia sabendo que o processo está sendo o projeto está sendo subdimensionado também a questão de falta de estudos reais e também a questão que a senhora trouxe que eu acho muito curiosa e totalmente diferente do ponto das outras apresentadoras que é em relação ao território a sobreposição de cadastros rurais e também a busca como de utilização de uma terra que foi afetada para a reforma agrária então já se vinculando com outros problemas jurídicos dentro da legislação brasileira afetando outras pessoas porque os brasileiros que estão participando aqui do webinar sabem como essas áreas afetadas para a reforma agrária elas não estão à disposição de ninguém de projetos elas têm outra função social então afetando outros projetos governamentais também enfim tudo muito grave eu acho que a gente recebeu várias perguntas e eu queria fazer tipo resumir juntar uma pergunta com a outra para a gente poder tentar responder a maioria delas certo então eu acho que primeiro começando talvez sobre as perguntas mais focadas no processo de licenciamento não talvez acho que primeiro perguntas que qualquer uma das três podem responder sobre como a sociedade civil e as instituições públicas têm se organizado para que o AIA de Belo Sam não seja uma mera repetição do que aconteceu no caso de Belo Monte quais são as novas estratégias e também quais são as alternativas para enfrentar justamente essas debilidades no processo do EIA e do AIA como as comunidades elas podem fazer cumprir os seus direitos de participação eu acho que isso já engloba umas três perguntas que foram feitas quem gostaria de comentar ou fazer responder essa pergunta eu posso começar respondendo sobre as estratégias tanto Belo Monte como Belo Sam a sociedade civil ela se organiza de diversas formas a sociedade civil ela busca defensoria ministério público ela busca enviar informações a sociedade civil busca se organizar nacionalmente se fortalecer nacionalmente mas as ONGs internacionais também estão sempre presentes cobrando buscando pareceres atestando a inviabilidade dos empreendimentos mas existem dificuldades judiciárias em tribunais superiores muito grandes existe uma cultura no Brasil de nunca se anular processo de licenciamento não se anula então é uma é uma batalha bem bem complicada assim nesse nesse sentido é isso que eu tenho para agregar as estratégias também que estão sendo utilizadas Thais bom eu acho que a estratégia mais importante mas que também a gente está vendo alguns riscos de retrocesso aqui no Brasil né de defesa de direitos vamos chamar de sócio-ambientais mas os direitos de povos indígenas comunidades tradicionais quilombolas enfim mas acho que uma estratégia importante é a realização dos protocolos de consulta né junto com essas comunidades protocolo de consulta é muito importante quando ele é feito de modo que de fato o engajamento das pessoas numa questão para a defesa dos seus direitos e para mostrar para governos e empresas como é que se deve consultar as pessoas como é que você chega na casa de alguém você não chega cavando um buraco no quintal e depois perguntar ai posso depois que o buraco está feito né enfim mas quais são o nível de cuidado que precisa ter para que essa consulta seja culturalmente respeitosa eu acho que esse é o grande seria o grande instrumento do momento é só mais uma questão é que a gente enfrenta alguns problemas com relação a implementação dos protocolos para as comunidades porque isso envolve um trabalho né a gente não tem muitos subsídios vamos dizer assim do Estado para a realização desse de elaboração desses instrumentos legais de processo de licenciamento é isso bom eu queria compartilhar algumas estratégias que eu conheço né que envolve também Belo Sam mas também outros projetos que eu acompanho aqui no Estado do Pará uma das estratégias além do protocolo que a Thais já falou a academia né a própria universidade ela tem dado um subsídio técnico para as comunidades então nós temos por exemplo o monitoramento independente dos povos indígenas na volta grande do Xingu isso é muito importante porque eles que estão controlando a vazão do rio vendo a morte dos peixes então eu considero que essa é uma estratégia muito importante porque são pessoas que conhecem que conhecem a vida no rio Xingu eu falo do rio Xingu mas eu sei que existem também em outras localidades no Pará que estão fazendo o mesmo monitoramento semelhante né a da volta grande e a universidade tem dado suporte técnico porque o licenciamento é algo muito complexo é quando alguém me diz assim tem um problema na segurança de barragem eu sei que eu tenho minhas limitações técnicas para analisar então eu acho que a universidade a academia né os pesquisadores eles têm tido um papel muito importante nesse processo porque ele dá um subsídio técnico a partir do conhecimento que eu digo que é um conhecimento mais rico que é dos povos e comunidades que eles sabem muito mais da vida do que os próprios pesquisadores eu acho que essa é uma estratégia muito legal muito importante e isso está sendo aqui eu sei que tem outras experiências também a outra a outra estratégia também que eu acho importante é que as comunidades os movimentos sociais principalmente Altamira tem um histórico pela organização do movimento social fazem o que a gente chama de movimento o que é um movimento são várias organizações tanto como a Ida a o Iza terra de direitos tem várias organizações não governamentais que se fundem numa rede e essas redes elas são um enfrentamento então é também uma estratégia importante porque trabalhar separadamente não é bom porque você repete ações você repete medidas você deixa de compartilhar experiências e pensar no coletivo e eu acho que isso é uma estratégia também importante isso também tem acontecido no âmbito da esfera governamental eu lembro que Belsan quando começou Belsan nós as organizações governamentais e não governamentais fizeram várias várias reuniões de estratégia o que você vai fazer dentro do seu âmbito de atribuição veja o gigante é tão o gigante é tão poderoso é que a gente às vezes se sente impotente sozinho então é melhor que você reúna forças institucionais interinstitucionais para você atuar por fim eu queria destacar esse GT de litígio internacional que a gente que a defensoria do estado fez em termos de cooperação com a universidade federal do Pará que a gente tem aqui a Marcela a Tainá e a própria país participam mas temos outras pessoas também que participam desse GT também pensando em estratégias no plano internacional vindo de experiências que a gente já tem na volta grande do Xingu eu falo do GT mas nesse nosso GT que a clínica tenha dado suporte técnico ele vai muito além de Belsan ele envolve outros empreendimentos hospitais inclusive minerário no estado do Pará e eu acho também que essa é uma boa prática para a gente pensar em soluções e também aprender porque a gente sabe que Belo Monte nos ensinou que às vezes a listigância internacional pode ser um tiro no pé mas também pode ser importante pode ser também uma esfera política importante em vários espaços que a gente também pode usar lembrando que Belsan ele é um banco ele é um investidor ele quer dinheiro então toda vez que ele vai na mídia diz que ele está quase para sair ele quer atrair investidores então fazer essas frentes dessas diversas frentes seja de monitoramento seja de atuações de organizações governamentais e não governamentais acaba como a Thais fez agora desmentindo tudo tudo que eles dizem porque a gente tem bases técnicas e consubstanciadas para enfrentar de uma outra perspectiva inclusive a posição do governo brasileiro eu acho muito interessante pegar dessa última observação que a doutora Andréa fez em relação a quem é a Belsan então lembrar que a Belsan é essa mineradora gigantesca que vem do Canadá que tem investimento internacional e uma das perguntas justamente falava que houve uma entrevista que foi mencionada pela Thais onde a Belsan falava que tinha o ok da FUNAI para continuar com o empreendimento e nós sabemos que o licenciamento está parado nesse momento porque não há consulta indígena então a pergunta era se a gente considera que o CEO tem alguma informação que não é transparente ou se ele realmente só está criando isso para criar uma imagem eu acho que não sei se vocês também querem responder isso mas eu acho que definitivamente pelas últimas atitudes da FUNAI a gente vê uma intenção do governo como todo alinhado para que o licenciamento siga tanto que a tentativa de fazer uma consulta com os povos indígenas no meio da pandemia e não apenas no meio da pandemia mas nesse mês que estamos vivendo agora no Brasil da pandemia mostra as intenções e o alinhamento da FUNAI do IBAMA enfim de todos que sejam envolvidos nesse processo da SEMAS da SEMAS e da FUNAI para poder passar também houve algumas perguntas eu acho que interessante que muitas pessoas perguntando bem mas será que as pessoas que estão habilitando o processo que estão permitindo essa licença dando ok para para a consulta por exemplo essa consulta que seria legal essas pessoas não poderiam ser digamos processadas penalmente responsabilizadas administrativamente então um pouco por esse lado e também em relação a essas perguntas mais institucionais houve algumas perguntas sobre a questão de o licenciamento estar sendo feito pelas SEMAS e não pelo IBAMA a questão de por que o licenciamento está sendo feito no âmbito estadual quando a gente está tendo um projeto tão grande com tantos impactos talvez deveria estar sendo monitorado pelo âmbito federal responder talvez rapidinho essas perguntas para a gente fazer uma última rodada e fechar pessoal obrigada só para falar um pouquinho sobre a possibilidade de processar quem permite a licença eu confesso que eu desconheço essa possibilidade do cenário público ser processado por isso o que eu sei que existe é que se for comprovado que a empresa de consultoria que elaborou os estudos foi omissa ou enviou algum dado errado ela sim pode ser processada civilmente penalmente administrativamente porém eu não vejo quem teria como isso aconteceria quem teria estrutura para garantir isso eu nunca vi isso acontecendo na prática na verdade só para fazer essa parte de quem processa ou não eu sempre trabalho em composição como disse a doutora Andréia com várias instituições que sabem e atuam nesse âmbito mas eu queria fazer uma observação sobre essa questão dessas tentativas que são cada vez mais frequentes por parte de Belo San de acelerar a conquista da licença de instalação que de fato ele disse que esse ano ia começar a construir Belo San tem pressa tem uma imagem que os investidores com os investidores que ela precisa manter para ela se manter vamos dizer assim no jogo dessa coisa de mercados com relação a enfim e aí várias tentativas muito que tem acontecido muito seriamente e aí além de ignorar ou de invisibilizar todas as comunidades tradicionais e ribeirinhas da Volta Grande que é o que tem acontecido nesse processo as instâncias as autoridades de regulação brasileira têm sentado com o Belo San sem a presença das populações locais então tem havido reuniões enfim daí você fica sabendo porque aparece no processo de licenciamento que é público esse documento dessa reunião então realmente é uma questão então se ele tinha alguma informação que a gente não tinha não sabemos né mas enfim de fato isso tem acontecido conversas a portas fechadas que isso não deveria acontecer isso vai contra tudo que a gente defende em termos de licenciamento isso deixa eu ver se eu entendi a primeira porque foram muitas informações responsabilizar pela consulta ou pela licença eu acho que a pergunta era eu acho que era a responsabilização por conta da licença mesmo né de estarem passando a licença com esses problemas eu acho que eu concordo aí com a Tainá eu acho que é isso mesmo na verdade quando a gente entra com as ações seria para suspender a nulidade salvo se a gente demonstrar que existe algum tipo de dano vindo da própria autoridade mas eu acho muito pouco provável em termos processuais inclusive a gente conseguir a gente mal consegue suspender uma licença porque os tribunais são bastante conservadores no Brasil eu vou aderir a resposta da Tainá com relação aos técnicos eu sei que a lei que trata dos crimes inclusive do próprio licenciamento fala de ele falsear informações e tudo com relação para ser técnico mas com relação ao licenciamento que é aí que eu vou me pontuar mais já existe na verdade duas ações judiciais uma do Ministério Público Federal e outra do Ministério Público Estadual que questiona a competência ou atribuição para processar o licenciamento ambiental na ação do Ministério Público Federal está em fase de recurso no tribunal em Brasília e a ação do Ministério Público Estadual com outros fundamentos falando que a competência do Ibama vai afetar vários bens que são da União desde o Rio Xingu até terras indígenas foram para saiu do Ministério da Justiça Estadual foi para a Justiça Federal mas até hoje a gente não tem uma decisão final como está em fase de recurso a gente aguarda ainda que esse processo que essa decisão saia e aí para definir se é realmente o Estado do Pará ou se é o Ibama que vai processar o licenciamento Obrigada pessoal então eu acho que para fechar um questionamento que eu também vejo em vários comentários que estão no chat e também nas perguntas a questão de enfim como lidar com o agora a gente já está nessa situação então como seria a forma de corrigir os estudos de realmente considerar ou reconsiderar esse projeto no local e qual seria então a forma de repensá-lo ou não se realmente seria simplesmente excluir ou começar do início tentar fazer o projeto corretamente e ver se seria possível saber assim essa conclusão da parte de vocês Obrigada Eu entendo que é muito eu acho difícil que o licenciamento seja de fato anulado e reapresentado infelizmente não sei como a gente chegaria nisso mas essa seria a solução ideal eu comporto com a Thais a principal frente que a gente tem agora são os protocolos de consulta das comunidades a gente exigir que a consulta seja de acordo com as suas vontades e exigir que a consulta aconteça mas não tem como reaproveitar não tem como apresentar estudos complementares depois agora não tem como agora apresentar nenhum tipo de estudo sem anular o licenciamento que vai realmente que vai consertar o problema assim e no momento é é uma situação complicada as estratégias das meninas que elas falaram são bem importantes a união da sociedade civil estratégias jurídicas e realmente eu vi nos comentários Belo Sun repete muito o que aconteceu com Belo Monte infelizmente mas Belo Sun é pior a situação agora ela é pior então quem sabe a gente não consegue algum resultado diferente a gente inova porque o Brasil está precisando que a litigância ambiental ela inove e esses tribunais superiores conservadores está bem na hora de mudar no meio de uma pandemia por questões ambientais está realmente na hora de rever essa postura ai perfeito Tainá eu super super acho que precisa inovar a litigância ambiental nesse sentido né e aí eu queria só falar uma coisinha sobre isso dessa necessidade de inovação de litigância ambiental com relação ao projeto de Belo Sun que além do subdimensionamento de impacto de várias esferas de várias ordens existe também a total desconsideração como já foi falado na sua própria apresentação Tainá do debate da emergência climática nesse projeto vejam nós temos estudos e pareceres técnicos realizados por cientistas de universidades públicas brasileiras que apontam um quadro em termos de uma modelagem conservadora né para a região da Volta Grande do Xingu de uma diminuição de chuva de 30% nos próximos 10 anos esse é o cenário conservador se a gente conseguisse manter os índices de desmastamento de 2018 o que a gente não conseguiu então a gente tem um cenário muito grave que é ignorado completamente né pelos processos todos desse licenciamento desse empreendimento específico e também para o caso de Belo Monte ainda uma observação sobre essa questão IBAMA e SEMAS bom alguns dessas ações que a doutora Andréa mencionou tem um destaque importante também que pela Agência Nacional de Águas que é uma instituição que regula usos múltiplos da água no Brasil o Rio Xingu ele é um rio de classe 2 né mas existem também estudos de que ele devia ser um rio de classe 1 e o que é um rio de classe 1 o rio de classe 1 é um rio que as pessoas tem o seu uso cotidiano desse rio e usam essa água para várias coisas cozinhar tomar banho comer tal não sei o que sendo um rio de classe 1 o nível de proteção né e de ações instrumentos de proteção se ele fosse mas ele não é ele é uma questão existe um debate acadêmico desses especialistas sobre esse assunto de rio de classe 1 e rio de classe 2 com relação ao Rio Xingu e além disso e assim a gente está vivendo uma disputa por água né não só por conta da vazão reduzida de Belo Monte mas por conta desse cenário de emergência climática que se coloca né na nossa frente no nosso rosto nossa cara a partir de agora e mais uma coisa com relação a isso ainda importante dizer é um rio que passa por dois estados tem essa característica né então assim passando por dois estados qualquer processo de avaliação tinha que ser federal e não estadual não é só uma questão do parar falando bem de um jeito bem chulo mas não é uma questão também do Mato Grosso enfim isso ajuda muito ou atrapalha mas de fato tem isso agora eu gostaria também de ressaltar esse problema que a gente viveu aqui né com Belo Monte que é esse tapar o sol com a peneira que é esses tais estudos complementares a gente viveu isso com Belo Monte com relação por exemplo aos chicrim que é justamente esse povo que está ignorado agora do processo de consulta de Belo Santo que está não é considerado nos documentos oficiais mas os outros documentos para os investidores eles aparecem lá como onde eles vão explorar então a gente tem uma falha nesse processo de fato assim a relação hidrológica do rio Xingu da volta grande do Xingu com esse rio que é o rio Bacajá onde está essa população indígena essa terra indígena essa relação hidrológica não foi estudada ela não tem a gente não tem estudo de como era antes da barragem a gente tem depoimentos as falas principalmente dos mais velhos a gente já tem uma geração que já conheceu o rio Bacajá barrado não sabe como ele era antes que tipo de vida se tinha ali antes então tem uma piora de qualidade de vida significativa e é isso e enfim e é isso essa questão de estudos complementares é realmente não dá pra tem que fazer no começo tem que fazer na fase de planejamento não dá pra fazer quando o negócio está no meio do caminho obrigada bom como lidar com agora essa é a parte mais difícil porque nós estamos no momento de pandemia com o presidente dizendo que vacina não é a saída que ele mesmo não quer se vacinar e que pessoas estão lutando pra sobreviver seja pra comer porque em muitas cidades no Brasil estão com as portas fechadas por causa do lockdown e por outro lado nós temos pessoas sendo contaminadas por covid no meio de uma disputa por terra por recursos naturais então o nosso maior desafio agora enquanto instituição todos nós que estamos aqui eu acho que é lidar com tudo isso dentro de um isolamento como é que eu vou enquanto isso a empresa está mandando os técnicos pra lá com a iminência de contaminar pessoas o FUNAI autorizando consulta no meio da pandemia então eu acho que lidar com isso é muito muito complexo e ao mesmo tempo desafia a nossa criatividade pra enfim pra atuar nesse cenário corrigir o licenciamento pra mim pra mim é impossível eu entendo nós entendemos enquanto instituição que aquilo que é que tem nulidade no seu início na sua origem ele tem que ele tem que ser eliminado mas nós trabalhamos com o cenário também das possibilidades e essa essa possibilidade é um pouco remota considerando os precedentes dos tribunais então acho que diante desse cenário a primeira opção é anular tudo se isso não for feito eu concordo com a Thais remendo não dá e a Semas tem feito o que ela chama de nota técnica é suprindo estudos que eram pra ter sido feitos porque ela faz essa nota técnica esse parecer técnico faz o remendo e como se tudo tivesse sido cumprido então isso pra mim é uma pra mim uma grande ilegalidade portanto não tem validade nenhuma e aí e a gente sabe que os tribunais inclusive trabalham com a teoria do fato consumado então eles querem construir como foi Belo Monte querem passar por cima de tudo pra depois dizer assim olha implodir tudo isso agora é muito prejuízo financeiro pra tudo que já foi dispendido então a gente a gente fica nessa de tentar buscar dar nos estudos técnicos uma saída porque a gente sabe que o licenciamento vai seguir que governador do estado se reúne com a empresa fazendo seus protocolos de intenções sabe que o governo federal quer que a mineração alcance as terras indígenas então o cenário é muito ruim então diante desse cenário das nossas possibilidades eu acho que uma das formas seria a gente continuar trabalhando produzindo novos estudos apontando as ilegalidades porque assim como eles estão insistindo em permanecer um licenciamento que é ilegal nós por outro lado insistimos em barrar o licenciamento que é totalmente ilegal então eu acho que é esse é o nosso exercício aqui enquanto instituição enquanto sociedade civil porque eu acho que também o caminho pra eles não vai ser fácil eu não tenho nem palavras não tenho que complementar o que vocês três falaram é isso a luta sempre segue a resistência tem que estar aqui tem que estar forte pra continuar tentando sempre melhorar a situação resistir a situação quem sabe Belo Sam vai ser a primeira vez sim que a gente vai conseguir barrar um projeto no início e não justamente virar uma próxima Belo Monte estamos aqui pra isso então pessoal queria agradecer a todas e todos por estarem com a gente essa uma hora e meia ou um pouquinho mais queria avisar pra vocês que a gente vai mandar assim que terminar o seminário a gente manda a gravação do seminário e também vamos mandar o relatório que foi escrito que faz uma análise das melhores práticas globais a respeito de Eias e especificamente os relatórios focados no marco jurídico do Brasil e em Belo Sam vão ser lançados no final do mês de abril e também a gente as pessoas que se inscreveram pra esse seminário a gente também vai mandar esses relatórios tá certo junto provavelmente com pedido de apoio pra futuras campanhas que faremos junto com a Defensoria junto com o Iza a Aida e outras organizações internacionais que também estão presentes aqui no seminário como International Rivers Amazon Watch Mining Watch várias outras que estão cooperando pra gente conseguir barrar o projeto de Belo Sam então a gente vai mandar todas as informações por e-mail agradecemos muito a presença de todos vocês muito obrigada novamente e um bom fim de semana tchau gente obrigada tchau tchau